Vamos nos alegrar diante do túmulo vazio Diga para o seu irmão, não chores mais Não chores mais Ele não está aqui Ele ressuscitou E essa alegria ninguém pode nos roubar E essa alegria ninguém pode nos cair A todo mundo está vazio Onde está a morte? A tua vitória Onde está a morte? Ressuscitou 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 E aí